Então hoje é terça-feira, mais um vídeo aqui hoje no meu canal Pra você que é novo e não conhece aqui o meu canal no YouTube Toda terça-feira eu vou postar vídeo novo E vou deixar vocês por dentro lá no meu Instagram, no meu Facebook Que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Que toda terça-feira já virou costume, virou uma mania, uma rotina pra mim Estar gravando o vídeo e postar pra vocês aqui no meu canal E hoje eu não vou falar nada de curiosidade, nada de rotina Vou fazer uma receita muito fácil e rápido e prática de fazer Você que às vezes está com pressa pra ter algum compromisso E eu só tenho certeza que é uma das melhores receitas Principalmente no café da manhã pra você fazer rápido Que é o bolo de caneca Então eu vou mostrar pra vocês passo a passo Mas se você que é novo por aqui e não conhece o meu canal Não é inscrito, se inscreva, vai apertando aí os sininhos Para receber as notificações de quando for sair vídeo novo aqui no meu canal Compartilha no grupo do WhatsApp, com os amigos Para que outras pessoas conheçam aqui no meu canal Então vamos lá, sem demora que eu vou mostrar pra vocês como é feita essa receita Então pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma caneca E misturar todos esses ingredientes aqui que estão aqui em cima dessa mesa Aqui tem três colheres de achocolatado em pó Três colheres de açúcar Três colheres de trigo Um ovo Três colheres de leite Aqui é leite desnatado, mas pode ser desnatado integral ou semidesnatado E três colheres de azeite de óleo Aqui tem que ser três colheres rasas de óleo Então a primeira coisa que eu vou fazer é despejar os secos Vou começar pelo trigo Aqui tem três colheres de trigo Pode despejar em cima da caneca Dentro da caneca na verdade É a primeira vez que eu estou fazendo como eu disse pra vocês Mas é fácil de fazer pelo jeito Vamos ver como vai sair esse bolo meu Eu despejei aqui o trigo Agora eu vou despejar o açúcar Que são as três colheres Agora eu vou despejar o leite E eu olho E por último eu vou quebrar o ovo Eu sou péssima de quebrar o ovo Não sei o que eu é E por último Depois que você misturou tudo Você vai misturar até ficar Quem que fala Cremoso É que fica cremoso Olha como que ele está ficando Olha ele está ficando bem Cremoso Tá bom sim? Olha como que ele ficou Agora eu vou colocar ele no microondas Por três minutos Então pessoal Depois que eu fiz todo aquele procedimento Com os ingredientes Eu misturei tudo aqui na caneca E mexi bastante Ele já está pronto Agora eu vou colocar ele no microondas Por três minutos Que é o certo para ficar o tempo aqui no microondas Então vamos lá Tchau 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 Mas pessoal Você que está assistindo Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal Já temos mais de 200 inscritos Quero chegar a alguns 300 inscritos Para que aos pouquinhos seja precisando esse canal Mas eu preciso muito de ajuda de vocês Não se esqueça de ativar o sininho E se guiar nas minhas redes sociais Já está acabando o tempo Vamos só ver como que vai sair esse bolo Fazendo um favor Não, está ali que saiu Fica Olha pessoal como que ele ficou Ele cresceu Não precisa nem de fermento Ele já cresceu Agora eu vou colocar Vou finalizar ele com o leite condensado por cima Eu coloquei a caneca dentro desse pote Para não cair o leite condensado Para fora Olha que delícia Ficar um granulado Um coco por cima Também é uma boa opção Então está aqui O bolo na caneca É super fácil e rápido de fazer Vocês viram como é muito prático Até eu que não sou de fazer essas coisas Consegui fazer na primeira vez Essa é uma boa opção Para quem está com pressa Ter algum compromisso E tem que fazer alguma coisa rápido E está com alguma coisa doce É bom para fazer depois do almoço Quem quiser uma sobremesa No café da manhã também é uma boa opção De tarde Então vocês viram que é fácil E não gasta muito para fazer também Então agora eu vou cortar aqui E mostrar para vocês como que ficou Ele fica maciozinho Como ele está Por dentro Bem cheiroso Mas eu vou experimentar Vocês viram como é fácil de fazer E super rápido e prático Então essa é uma das dicas Eu sempre quando puder Trazer para vocês Algumas receitas fáceis de fazer E se você tem alguma ideia E quer que eu grave aqui no meu canal Que pode escrever aqui embaixo Na descrição Fique à vontade E estou com mais algumas ideias Hoje é para trazer outro assunto Para vocês aqui no meu canal Mas eu decidi trazer essa receita Para vocês Porque faz um tempinho Que eu não gravo E é difícil gravar receita Aqui no meu canal Então que vocês tenham Semana abençoada Até outra terça-feira Uma boa semana para vocês E até mais